Fala galera gamer, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Nossa Chaves, cuidado, olha o que você tá fazendo. Você tá passando correndo no meio da rua. Chaves, não pode fazer isso, é complicado. Você quer brincar de alguma coisa hoje? E o bombeiro chegava com a sua mulher e o fogo ia subindo e depois ele viu o fogo e saiu jogando água. Tá, calma, vamos pôr fogo então em alguma lixeira, pode ser algum negócio assim, o que você acha? Não, tem que ser alguma coisa que pareça verdade. Não, de verdade já é mais complicado, aí você pode pôr fogo em um... Ó, e se vira então, vai. Por acaso você não tem aí algum fogo que esteja pegando fogo? Acho que o menino tá te dando atenção, hein Chaves? Mas que não seja amanhã, porque amanhã eu vou ter dois incêndios muito importantes. Só é o, só é o, só é o, só é o, só é o. Mas como assim? Chaves, você pegou... Um caminhão de bombeiro sem autorização, Chaves. Cuidado, você não sabe dirigir... Chaves, não! Chaves, isso, sai do caminhão. Você quer umas biribinhas? Não, Chaves, Molotov não, Chaves. Vai pôr fogo aí no chão e vai apagar ele, é isso? Bom, tudo bem, vai. Acho que isso não vai fazer mal pra ninguém. Bom, agora você apagou, acho que você vai jogar mais um lá, é isso? Não, não, Chaves, no caso das pessoas, não. Não. Agora com a polícia, Chaves. Chaves, para com isso, você vai acabar machucando os outros. Olha só, o que que tá acontecendo? Nossa, é muita bagunça, Chaves, para com isso. Ah, nossa, a mulher foi atropelada. Ah, que bom, como você é bonzinho. Agora você tá apagando o fogo dos carros. Nossa, nossa, quanta bagunça você tá fazendo. Chaves, é melhor parar com isso. Você tá, nossa, você tá machucando o cara. O cara, você jogou água ali nele. Cuidado. Eu acho que essa brincadeira já foi longe demais, Chaves. Para de jogar isso. Você tá estragando o carro das pessoas, Chaves. Não faz isso. Não, isso não se faz. Chaves, chega. Já passou do engraçado. Não, no posto de gasolina, não, Chaves. Nossa. Nossa, mas até o caminhão de bombeiro você tá pondo fogo. Agora vai começar a correr. Sabia. Nossa. Vai pegar mais um caminhão de bombeiro? É, o outro você estragou, né? Brinda. Chaves, cuidado, cuidado. Nossa, você tá atropelando as pessoas, Chaves. Cuidado, tem um gato mambo. Nossa, não, não faz isso. Chaves, você tá... Você já atropelou quatro pessoas, Chaves. Mas para, para esse caminhão. Aonde você tá indo? Olha, a polícia já tá atrás de você, Chaves. Melhor você parar isso daí. Isso. Sai, para. Não. Ah, então já tava tudo planejado, né? Então você já tinha deixado o helicóptero aí para poder fugir, é isso? Eu não acredito. Você vai conseguir fugir. E a polícia não vai te pegar. Chaves, você não sabe pilotar um helicóptero, Chaves. Nossa, olha só. Quase pegou no poste. Chaves, você vai acabar se matando nesse helicóptero. Olha os tiros da polícia. Olha os tiros da polícia. Não, Chaves. Eu não acredito. Lá vai ele de novo, fugindo da polícia. Esse Chaves é sem noção mesmo. Os tiros da polícia. E aí Tchau.